Olá galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Dudu Fidelis. Já peço a você, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você receber vídeo em primeira mão que sai aqui nesse canal, beleza? E para você ainda que não me segue nas minhas redes sociais, vai estar aparecendo aqui embaixo e também vai estar aí o link na descrição do vídeo e no comentário fixado, beleza? Tamo junto, bora para o assunto de hoje. Galera, não é mentira. Mulher dá a luz a 10 bebês de uma vez e quebra recorde. Mundial, afirma o jornal. Olha só, a sua africana Gossiame Tamara Citori, de 37 anos, já era mãe de gêmeos, agora adicionou mais 10 filhos, sendo 3 meninas e 7 homens. Imagina, hein? Pessoal, ela dá a luz lá em Petróia, na capital da África do Sul. Galera, o casal já tem gêmeos de 6 anos de idade, agora completou o time de futebol e o pai garante que o parto foi natural. No período da gestação, ela achou que ela tinha somente 6 filhos dentro da barriga, mas não. Na hora do parto, já era 8. Aí quando os médicos acharam que era somente 8 e foi para 10. Imagina, hein? E eu quero desejar parabéns para esse casal. E em breve também a gente vai estar acompanhando aqui o crescimento deles, tá bom? Vai estar mostrando no canal para vocês, tá ok? É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa um joinha aqui embaixo para a gente fortalecer. Você vai estar ajudando muito o canal e ajudando a gente a trazer conteúdo legais aqui para vocês, tá bom? Pessoal, eu quero que você comente aqui embaixo o que você faria com 10 filhos gêmeos, como seria a sua vida. Pode comentar aí, eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Valeu!